Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje vamos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, é o seguinte, hoje temos mais um episódio da série começando no Monster Legends. Aquela série onde o início é uma conta do zero e vou evoluindo ela junto com vocês, dando dica pra você que tá começando e pra você que também já tá jogando o jogo aí se divertir. Hoje é o nosso episódio 9 da série e no episódio de hoje tem muita coisa pra fazer, galera, porque é o seguinte, mano. Nós vamos chocar o mito, a lenda, o Uriel e testar em batalhas no PPP. Finalmente, né, mano? Já faz mais de uma semana que acabou a corrida e vamos chocar só hoje, mas vai dar bom, galera, vai dar bom. E além de chocar o mito, a lenda, já mais vista do nosso querido Uriel, nós vamos nada mais, nada menos do que pegar o Dark Voltaic no evento de cartas, galera. Já temos as moedas suficientes e a gente vai pegar o Dark Voltaic no evento de cartas, mano. Isso vai ser muito magnífico, meu parceiro. Então, galera, antes de começar o vídeo, não esqueça do seu likezão. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho se não tiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado. E bora começar o vídeo de hoje. Bom, galera, então vamos lá, mano. Vamos lá. Já vamos chocar aqui primeiramente o mito, a lenda, o Uriel do Divine. Já gravei review dele aí no canal, se você não assistiu, dá uma olhada aí que o vídeo ficou brabo. Review dele no nível máximo, em PVP e tudo mais. Então, mano, procure aí no canal que o vídeo ficou brabíssimo. E já temos ele aí, então, na nossa conta. Nós pegamos ele sem nenhuma estrela, mas nós pegamos algumas células dele aí, tá? A gente consegue mandar ele direto pro nível 60. A gente já vai aproveitar o estirão de crescimento que tá ocorrendo no momento, né? Vamos alimentar aqui, que a gente já aproveita e termina o estirão de crescimento junto, direto pro nível 60. O nosso Uriel do Divine. Vão ser comidas bem gastas nesse monstro incrível, beleza? Então, nível 60, o nosso Uriel. E aí, galera, a gente tem células do Uriel também, tá? A gente tem células aqui, ó, do... Nós temos 80 células dele até o momento, mas a gente vai usar ele na más multidate class. E a gente vai ter mais, beleza? Pra tentar mandar ele pra uma estrela, quanto antes que aí uma estrela ele tenha o reforçado, né? Mas beleza, mano, beleza. Vou colocar os melhores ataques aqui, ó. Remove efeito... Ele não liberou todos os ataques, né, mano? Ele tem ataques acima do nível 100. Isso é um problema, porque os melhores ataques dele é acima do nível 100. Mas vai demorar um pouquinho pra gente liberar esses melhores ataques, infelizmente. Mas vamos lá. Ressuscita todo mundo. Aplica tortura aleatória. Remove duas vezes efeito positivo. Causa dano. Tá, tem que ter aqui o que remove efeito positivo, né? Remove efeito positivo. E aplica maldição. O que mais aqui que ele tem, ó? Ele tem tortura aleatória. Tortura aleatória a todo mundo. E remove os efeitos negativos de todo mundo. E aplica regeneração de vida. São os melhores ataques aqui, hein? My opinion, beleza? Belezura, galera. Até o momento, né? Com as habilidades que a gente tem até o momento. Mas nós podemos colocar aqui algumas relíquias. A essência, né? Essência, nós não temos a essência de Uriel até o momento. Mas vamos juntando aí que uma hora a gente vai ter. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui, galera, é alimentar o nosso pangoliaf. Porque a gente mandou o pangoliaf pra uma estrela. Agora nós temos o pangoliaf em uma estrela. Ele desbloqueou a característica reforçado. Ele tem a mega provocação e o reforçado agora. E a gente vai evoluindo cada vez mais pro bicho aumentar a vida e a velocidade e a força dele. Na estrela aumenta tudo no monstro. Tudo, tudo. Então, perfeito. A gente juntou células dele. E a gente juntou células, não. A gente juntou lutum, né? Que é o que usa pra evoluir mítico corrompido. A gente juntou 200, mandou ele pra uma estrela. E agora estamos juntando 500 pra mandar ele pra duas estrelas, tá, galera? Que ele é o melhor corrompido pra qualquer iniciante. É esse monstro, tá? E a gente já tem aqui quase o suficiente pra mandar ele pra duas estrelas. São 500 lutuns pra mandar pra duas estrelas. A gente tem 486. Então, a gente vai pegar mais aí em Masmodera Sagas, em Baú, que vem lutum também. Vai ser Stonks. Vamos lá, galera. Depois a gente vai fazer batalhas lá no PVP com o nosso Uriel. Vamos pegar agora o Dark Voltaic, mano. Eu espero muito não precisar ter que pegar ele na última carta. E aí a gente vai economizar muita moeda. E aí a gente já pode gastar as moedas no King Charms, né? Porque a Lady Miao a gente já tem. Então o King Charms aí, depois o Dark Voltaic. Por enquanto pegamos só runas. Nada demais. Aqui vai ter células também do Dark Voltaic, tá? Células do Dark Voltaic. Ó, pegamos a Tigen. Nessa conta a gente não tem. Mas vai servir só pra ouro, né? Vai aí até demorar a chocar ela. Porque vai servir só pra ouro. E a gente tem muito monstro pra chocar na lista. Wurland também. Lendário ótimo. Dos melhores lendários do jogo. Mas lendário hoje em dia não dá pra nada. Então, infelizmente, está ultrapassado. Pegamos aqui a Talane. Olha isso, mano. Estamos pegando todos os monstros. Pegamos todos os monstros lendários que tinham aqui já. E até agora nada do Dark Voltaic. Nada de células do Dark Voltaic, mano. Ó, balzinho de prata. Nossa, velho. É, acho que nós vamos pegar o Dark Voltaic na última carta, infelizmente, galera. Infelizmente, mano. 20 células do Dark Voltaic. Belezura, mano. Belezura. 20 células do Dark Voltaic. Já é um começo. Pelo menos é o Dark Voltaic. Quer uma parte dele? É uma parte dele. Mas já é. Balzinho de bronze. Tranquilo. Favorável. Mano, o que eu senti falta nesse evento de cartas foi joia, velho. Não tem cartas com joia. Em nenhum dos monstros. Em nenhum do jogo de cartas tem joias. Nos outros tinham, velho. Absurdo, hein? Esperava mais. Esperava mais. Queria joia. Agora que o VPN foi embora, tudo que eu quero é joia. Joia, joia, joia. Em qualquer lugar dá joia, por favor. Balzinho de prata. Estamos aí com sete cartas. Tá custando setenta e cinco corações pra abrir cada... Ah, buguei. Pra abrir cada carta agora. Olha lá. 20 células do Dark Voltaic. Beleza. Já temos 40 células do Dark Voltaic. Beleza, mano. Custando setenta e cinco ainda. Não aumentou. Perfeito. Mais 20 células do Dark Voltaic. Agora temos 60. Mesmo que a gente consiga as cem células do Dark Voltaic, eu vou pegar o próprio Dark Voltaic. Tá? O ovo dele. Porque aí a gente vai ter o ovo dele, mas cem células dele vai ficar mais fácil da gente mandar pra uma estrela. E aí ele libera novas características, tá? Então, beleza. Temos cinco cartinhas. Bora lá. Bora lá. Três. Runa três. E agora quatro cartas. Beleza, mano. Bora, bora. Bora, 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 bora. 20 células do Dark Voltaic. Beleza. Três cartas agora. Temos 33% de chance, aproximadamente, de pegar o Dark Voltaic. 20 células do Dark Voltaic. E agora tem só cinco células do Cupide ou Dark Voltaic. Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar aqui. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Uniduni, Tessalameni, Grey, o sorvete colorei, escolhido foi você. Não sei. Ok. Já era de se esperar que a gente ia conseguir só na última carta. Velho, é muito difícil você pegar o monstro antes da última carta. É muito difícil. Mas o que importa é que pegamos o Dark Voltaic. Ele vai ajudar a gente demais nessa conta. A Lei de Mel a gente já tem, então não interessa muito pra gente. Agora eu vou no King Charms aqui, mano. Vou no King Charms, que a gente não tem o King Charms ainda. Então se a gente conseguir pelo menos umas células dele, já vai ajudar de qualquer forma, tá? Eu acho que a gente não vai conseguir pegar ele, porque falta aí três dias de evento só. Na verdade, falta dois. Menos de dois dias de evento. Acaba segunda-feira de manhã. E eu acho que a gente não vai ter coração suficiente pra pegar o King Charms. Mas se a gente conseguir pelo menos umas 40 células dele... Acho que não é pedir demais, né, Social Punch? 40 células, por favor. Será que é pedir demais? Acho que não é. Beleza, pegamos a Belabau. Belabau, Belabau. Então pegamos ela. Vamos ver, vamos ver o que mais que a gente vai pegar aqui, mano. 20 células, 20 células. Eu ouvi um 20 células. Pô, 20 prata. É, mano, acho que vai ser difícil, velho. Acho que vai ser difícil pegar aqui o King Charms, velho. Mas tá tranquilo. O principal do evento era o Dark Voltai. Nossa, pegamos... Ó, 20 células. O principal do evento era o Dark Voltai. Pegamos ele, que era o mais caro. E tá tranquilo, velho. O evento já foi perfeito pra gente, porque deu o Dark Voltai de graça, mano. Dark Voltai de graça. Esse Dark Voltai, que é um monstro incrível. E a gente pegou ele de graça. Perfeito demais, velho. Perfeito demais. Vamos aqui mais uma. Vamos aqui mais uma. 20 células, 20 células. Não, runa 2. Mas tá suave. Tá tranquilo. Tá favorável. Galera, vamos fazer uns ataques no PVP. Depois eu vou gravar um vídeo, obviamente, aí. Alimentando o Dark Voltai. Testando ele em batalhas no PVP, tá? Como eu tô fazendo com o Uriel agora, belezura. Então a gente vai usar o Uriel aqui. É... O problema, mano. Não, bora usar o Uriel aqui, que ele vai ficar ressurrecitando... É... Ressuscitando o Fangoliafe, tá? Ó, olha o cara que a gente pega. Nível 148, mano. O cara nível 148 tá usando esses monstros. É inacreditável. Vamos evoluir aqui. Ou, vamos ressuscitar. Já vai morrer de novo. É, mano. Não tem jeito, tá? Não tem jeito, velho. É incrível. Olha os caras que eu tô enfrentando, velho. Cara nível 148, mano. Qual é a lógica disso? Eu gostaria de saber. Ó, cara nível 69. 69. O cara tá nível 69. E vem aqui na prata pra atrapalhar o iniciante, mano. É inacreditável, cara. É inacreditável. Isso dá muita raiva, velho. Não dá pra atacar no PVP nessa conta, velho. Porque eu só pego o cara 3 vezes mais nível que eu. Olha lá. Nível 73, mano. Nível 73, mano. O que eles querem que eu faça? O que eles querem que eu faça, velho? Qual é a lógica de ter cara nível 73, nível 148? Aqui na prata, mano. Não tem lógica. Seu Japão faz alguma coisa com isso. Ó, nível 54. Aqui o cara tá nível 54. Não tá no nível... Tá 20 níveis mais alto que a gente, né? Mas aqui pelo menos dá pra tentar fazer alguma coisa. Aplica a tortura aleatória. Beleza. Aqui recarrega. Aqui aplica sangramento a todo mundo. Ok, eles vão matar ali o Pangoliaf. O Radu vai atacar. Beleza. Aqui a gente ressuscita o Pangoliaf. Beleza. Ok. Aqui a gente vai bater em você pra levar você logo. Beleza. Já levamos. Regeneração e remal os efeitos negativos de todo mundo. Atordua você. Beleza. Recarrega. Tá atordoado. Leidmiah bate. Uriel aplica a tortura aleatória. E mete o grupal. E beleza. Ganhamos. Ganhamos. Aí ó. O cara tava no nível mais alto que a gente. Uns 20 níveis mais alto que a gente. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer alguma coisa. Agora com os outros. Que tá nível 148. Nível 70. Que é mais que o dobro do nosso nível. Não tem como fazer nada, velho. O que que a gente vai fazer com o cara que é mais que o dobro do nosso nível. Ó. Nível 51, cara. Aqui ó. Nível 51. A gente bate tranquilo, velho. Bate tranquilo o nível 51. Tá ligado? O cara que não é nível tão mais alto que a gente. Dá pra brincar. Dá pra ganhar. Mas o cara que é o triplo, quádruplo, dobro, quíntuplo de nível que a gente. Não dá pra fazer nada, velho. Não dá pra fazer nada. Eu até esqueci de equipar as runas aqui no Uriel, velho. A gente vai esperar chegar aquele evento que é pela metade do preço pra equipar a runa. E aí a gente... E pra desbloquear slot também. Que aí a gente vai desbloquear esse outro slot dele, tá? Por enquanto ele vai ficando aqui full set. Que já são runas ótimas pro nível que a gente tá, tá? Nível 36 já tá ótimo. Ó, o Destructor. Nível 68. Quase o dobro do nosso nível. Quase o dobro. Mas beleza. Vamos tentar brincar. Tortura aleatória. É, não vai dar, velho. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Sangramento. Dá pra tentar, mas não vai dar, velho. Porque ela vai morrer. Não dá, velho. O cara é muito nível mais alto, velho. Não tem como, não tem como, não tem como. Esse é mais um aqui só. Vê se a gente acha um cara digno. Que seja mais ou menos o nosso nível. André, nível 67. Também mais que o dobro. Mais que o dobro. Quase mais que o dobro que o nós. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Tortura. Beleza. Esse bicho vai ficar ressuscitando, né? Esse que é o problema. Escuta mega provocação. Reflexo de dano. Aplica um escudinho aqui. Então que ele vai bater também. Não levou, velho. Não levou. Então, beleza. Ah, ele deu imunidade e a tortura a todo mundo. É, a gente não vai conseguir vencer essa aqui, galera. Eu já vou quitar. Porque essa equipe aqui que eu coloquei, provavelmente não vai ficar desse jeito. Mas com os ataques que a gente tem no Uriel no momento, ele só consegue aplicar a tortura e ressuscitar, tá? Ele não consegue fazer muito mais coisa. Então, a gente tem que levar os caras na tortura. Se o cara inimigo fica imune na tortura, aí é o problema, né? Aí é um problema pra gente fazer alguma coisa. E aqui a gente vai perder também, infelizmente. É, a vida é triste, tá? Não, não, não deu. Bom, não vou ficar aqui me estressando mais, porque a gente só tá pegando, cara, nível muito mais alto que a gente. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. O Uriel, ótimo monstro, o problema é que as melhores habilidades dele é só no nível 105, nível 110, nível 115, nível 120. E isso vai demorar demais a gente ter. Então, por enquanto, eu acho que a gente vai ter que ver o que a gente faz com esse Uriel, mano, porque ele não tá bom o suficiente ainda, tá? E a gente tem que mexer nossa equipe de ataque também, de defesa também, né, velho? Então, temos que fazer umas coisas aí. Mas nós estamos numa liga boa pro nosso nível, prata 1, prata 2, nessa média aí. Na verdade, prata 2, né, nessa média. E temos o Dark Voltaic. Então, vai dar pra fazer alguma coisa com o Dark Voltaic também aí pra colocar na equipe. Belezura? E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e nos vemos amanhã no próximo vídeo do canal, beleza? Valeuzão, falou e fui!